Música Minha primeira vez, eu tinha 13 anos, muita loucura, nenhuma noção e eu me apaixonei por um cara muito retardado, enfim foi numa rodoviária abandonada da minha cidade era pedido, provavelmente muitos mendigos já me deram ali outros também já transaram ali não tive prazer absolutamente algum mas mesmo assim valeu a experiência embora não tivesse nada de romântico que bom que eu nunca fui romântica, nunca me importei com isso ele me enrolou até o último, típica história, né, do carinha mais esperto, um pouquinho mais velho que rola menininha boba, apaixonadinha, que não tem senso nenhum da dúvida e consegue o que é Música 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 Música